Cicobi, Vale do Jamari, oferece o seu programa local, Giro Cidade. Olá a todos os nossos amigos que estão sintonizados aqui no SBT-RQM. Está no ar mais uma edição do programa Giro Cidade na TV Alamanda, canal 11.1 em Full HD. Já quero deixar aí o meu convite para você que está nos acompanhando para ficar sintonizado aqui comigo. A partir de agora estamos gravando aqui na cidade de Ariquemes, que neste dia 11 de setembro comemorou aí 41 anos de emancipação. Quero convidar você também a nos acompanhar pelas redes sociais, manda sua mensagem no nosso WhatsApp 35358100. O nosso Face é SBT-RQM e a nossa página lá no YouTube, o nosso canal no YouTube é Global News TV. E nós começamos o programa de hoje com uma reportagem muito legal. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 31 milhões de animais estão abandonados aí por todo o mundo. E aqui na cidade de Ariquemes existe um grupo de pessoas que vem se solidarizando aí com esses bichinhos. Dá só uma olhada na reportagem. Cães abandonados nas ruas é a realidade de muitas cidades. O principal motivo dessa situação é a irresponsabilidade das pessoas que largam o bichinho quando se torna difícil cuidar dele. Mas, por outro lado, tem crescido o número de pessoas que se organizam para resgatar cachorros e gatos de rua a encontrarem um novo lar. Este é o caso de Líbia, que hoje tem em sua residência seis animais. Quatro gatos e dois cachorros, todos adotados. Ela destaca que os animais de rua são invisíveis para a nossa sociedade e que levantar a bandeira da adoção é um dever de todos. A adoção não vê raça, não vê cor. Então, se você quer adotar um pet, você vai adotar por amor. Você não vai ver qual é a cor dele, qual é a raça dele, simplesmente porque você quer dar um lar para um ser vivo, que tem fome, que tem frio e que precisa de um abrigo. Então, acima de tudo, a adoção é amor. Independentemente se você vai adotar um pet ou um ser humano, eu digo que o carinho tem que ser o mesmo. Você tem que amar aquele bichinho que você vai adotar. Então, quando você observa o abandono do bicho, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é uma revolta, porque você está abandonando um ser que tem as mesmas necessidades que você. Ele só não raciocina como você, mas ele tem as mesmas necessidades. Débora sempre foi apaixonada por animais e já chegou a ter em sua casa dez cachorros resgatados às ruas. Hoje, ela tem dois que também foram adotados e agora faz parte de um grupo de amigos onde pretendem abrir uma ONG no município para realizarem este tipo de trabalho de adoção. Eles já têm uma página nas redes sociais onde é divulgado animais que se encontram em situação de risco e que precisam de ajuda. Nós fizemos a página no Facebook, é um grupo de amigas, é um grupo de pessoas que gostam, que têm esse amor pelos bichos. Só que é assim, é um trabalho voluntário. Nós não temos local, nós não temos dinheiro, nós não temos... Tudo que a gente consegue fazer é através de doação. A gente, às vezes, acha o que acham na rua, a gente tenta resgatar, tenta... Tirou da rua, a gente tem que trazer para casa, porque a gente não tem onde deixar. É um grupo de pessoas que amam os animais e que fazem qualquer coisa para que eles saarem, para o bem-estar deles. São muitos nas ruas. É um trabalho sem fim, você tira um e tem dez lá, entendeu? Aparecem mais cinco, mais dez. Infelizmente, as pessoas não têm a consciência ainda do problema que é isso. É um problema de saúde pública, entendeu? Porque além deles passarem fome, sede, necessidade, eles sentem dor, sentem frio, sentem tudo, pode transmitir doenças também. O projeto Amigos de Quatro Patas surgiu depois do estudante Azaf, de 20 anos, ver moradores de outras cidades instalarem comedouros públicos para cães de rua. A ideia agradou ao jovem e ele colocou em duas praças o município de Ariquemes e os dispositivos recebem ração e água para os animais abandonados. Eu vi esse projeto fora, São Paulo, Goiânia, nessas grandes cidades. E eu vi que aqui em Ariquemes faltava um projeto desse tipo, voltado a animais de rua. Bem como a gente sabe, animal hoje em dia, todo mundo gosta, todo mundo tem um, todo mundo ama. E hoje em dia até faz parte da família. Então, é o que me motivou. Muito cachorro aqui na praça, que eu passava e vivia muito magrinho. Eu falava, nossa, preciso de alguma coisa. Então, foi o que me motivou a trazer aqui, em Ariquemes. Por enquanto, tem só em dois endereços, que é na Praça da Vitória e na Praça do Lago também. Mas, a minha intenção é expandir, é colocar em vários endereços, em vários locais, principalmente locais que tem grande concentração de cachorro. Em Ariquemes, existe o Centro de Controle de Zoonoses, uma opção adotada pelo governo para garantir o bem-estar dos animais e da população. Porém, o órgão serve para agir no controle de doenças que podem serem transmitidas dos animais para os seres humanos. E ainda não temos um canil municipal onde os animais de rua possam receber um lar e futuramente serem encaminhados para a adoção. Precisamos de um olhar mais amoroso, digamos assim, do poder público para essa área. Porque hoje tem um Centro de Controle de Zoonoses, mas todos nós sabemos que o Centro de Controle de Zoonoses não tem a função de tirar cachorro de rua. Eles têm a função de controlar as zoonoses, controlar doenças, tanto que tem as campanhas de vacinação antirrábica, etc. Então, assim, mas nós precisamos de projetos, de pessoas que queiram ajudar, principalmente financeiramente. Porque não tem como você fazer esse trabalho sem gastar dinheiro. A gente tira eles da rua com doentes, eles estão doentes, eles estão com fome, eles estão com sede. E tirou da rua, tem que cuidar. Não é só dar comida. Eles precisam de remédio, precisam de tudo. Que bacana, né? É muito bom saber que existem pessoas que têm esse olhar de amor para os animais. E você que tem essa vontade de adotar, adote um animal de rua aí, faça essa boa ação. Ou ajude de alguma forma, como o Azaf aí, contribuindo com água e ração nas praças do município de Ariquemes. E agora eu vou chamar o VT da Farnet, que tem fibra óptica aqui no município de Ariquemes. E já chegou a fibra óptica lá para o bairro do Setor 9. Olha só o recado. Farnet, o provedor de internet fibra ótica que mais cresce em Ariquemes, chegou agora no Setor 9. E você, que é morador do 9, agora pode ter a internet mais rápida da cidade. São mais de 1.500 portas disponíveis somente para o Setor 9. Planos de fibra óptica com 10 mega de velocidade a partir de 100 reais. Farnet Fibra Óptica, a internet à frente do seu tempo. E como todos os anos, mais uma vez teremos aí a Festa do Padroeiro da Cidade, aqui na Paróquia São Francisco de Assis. E eu estou aqui com o nosso amigo Jonas, que vai falar para a gente como será o evento. Jonas, neste ano de 2018, como é que será aí mais uma edição da Festa do Padroeiro São Francisco de Assis? Pois é, estamos chegando com mais uma festa tradicional, a festa mais tradicional da cidade de Ariquemes, a Festa do Padroeiro São Francisco de Assis. Não só padroeiro da Paróquia São Francisco, a primeira paróquia da cidade, mas padroeiro do município de Ariquemes. Nós comemoramos no último dia 4 de outubro, mas devido às eleições, no período eleitoral, nós vamos agora comemorar neste final de semana. Nesse dia 13 e 14. Dia 13 nós começamos a partir das 20 horas, na verdade começamos às 18h30 com a celebração da Santa Missa. E depois, às 20h, nós temos o início das festividades aqui no Salão Paroquial. Sim, e o que teremos aí nessas festividades? Então, vamos realizar a Kermess, uma tradição antiga das igrejas católicas, da Igreja Católica no Brasil. E vamos retomar a Kermess aqui para nós também. Então, a partir das 20h, temos a Kermess. E também vamos realizar o primeiro festival de música católica na nossa paróquia. São 23 inscritos, 23 pessoas que irão passar no palco aqui do Centro Pastoral da Paróquia São Francisco de Assis, cantando músicas católicas. Então, são pessoas que já estão preparadas há mais, pelo menos uns 2, 3 meses, estão se preparando para poder trazer nesse dia 13 o Festival de Música Católica. Temos premiação em dinheiro e também um troféu personalizado com a imagem de São Francisco e uma nota musical. E no domingo vocês continuam aí com o almoço? Exatamente. Já no domingo, dia 14, nós temos o tradicional almoço de São Francisco. Então, você vem, não paga nada para entrar, mas se quiser adquirir, quiser comer com a gente, e eu convido a todos que possam vir participar com a gente, almoçar com a gente, você vai adquirir o churrasco e as outras comidas para o almoço, que vai estar à tua disposição com preço acessível para toda a população. Excelente, Jonas. Muito obrigada, então, pela sua participação. Está aí o convite, participe você também. Toda a população de Ariquemes está convidada para estar aqui no sábado, como o Jonas falou, Festival de Música Católica, acho que é algo diferente. Vai ter a Kermesse também, muito bacana. Já temos um evento cultural para você curtir neste final de semana. Eu vou agora para um breve intervalo comercial. Já, já estou de volta. E eu vou para um breve intervalo comercial. Já, já retorno. O Giro Cidade está de volta e vamos conferir agora o quadro Giro Evento. É isso aí, hoje vai ter Giro Evento e Giro da Beleza. No Giro Evento, nós vamos ver a cobertura do prêmio Personalidade em Evidência. E hoje o nosso Giro Evento é fazendo a cobertura do prêmio Personalidade em Evidência, realizado aí pelo nosso parceiro Tergon. Então, hoje você vai conhecer quais são as personalidades em destaque aqui na cidade de Ariquemes. E eu, para realizar essa cobertura, contei aí com o apoio de alguns parceiros que eu não poderia deixar de agradecer. Quero agradecer, então, a responsável por esse belíssimo vestido, que é a Fátima Aparecida, lá do Ateliê da Fátima, onde você vai encontrar diversos modelos de vestido de festa para casamento, formatura. E também, lembrando que ela pode fazer o seu vestido do modelo que você quer. Quero agradecer também ao Salão Beleza Chique, que está sempre realçando aí a beleza das mulheres de Ariquemes. Hoje as meninas realizaram aí a minha make, meu penteado. Muito obrigada, então, a toda a equipe do Salão Beleza Chique, localizado lá na Avenida Canaã, no Setor 1, ao lado do Banco do Brasil. E quero agradecer também ao Império Acessórios aí, pelas belíssimas joias. Olha só, hoje eu estou com essa linda pulseira e também com este anel fazendo aí a cobertura do prêmio Personalidade em Evidência. A Império Acessórios está localizada lá na Alameda do IP, para você que quer ter aí um acessório diferenciado e com um bom preço, dá uma passadinha, então, lá na Império Acessórios. Mas agora você vai ficar com a cobertura deste evento, que é sucesso aqui no município de Ariquemes, conhecendo quem são as nossas personalidades em evidência. A Império Acessórios está localizada lá na Alameda do Brasil. A Império Acessórios está localizada lá na Alameda do Brasil. com o Tergon, ele que é o responsável por estar realizando o prêmio Personalidade em Evidência aqui em Ariquemes, ele que já realiza aqui na nossa cidade e também em outros municípios do estado de Rondônia e agora fora do estado também. Tergon, primeiramente, parabéns por esse belíssimo evento. Há quanto tempo já que você faz o Personalidade em Evidência? Olha, gente, nós estamos há quase 20 anos, quase duas décadas. O evento começou em 96, já fazemos em várias cidades do estado, até fora do estado. E é sempre um prazer homenagear as pessoas, é sempre um prazer valorizar o trabalho das pessoas. Eu acho que eu amo mais homenagear do que ser homenageado. E hoje aqui na cidade de Ariquemes, Vale do Jamari, é maravilhoso. Estou muito feliz. Eu acho que o intuito da evidência aqui no estado de Rondônia, que já é muito conhecido, você é todas as cidades que você vai, você vê aí o passo da revista em evidência, personalidade em evidência e vocês têm o intuito de estar sempre mostrando o melhor do nosso estado, o melhor dos nossos empresários, comerciantes, médicos. Isso mesmo, eu acho que é muito bom você reconhecer, você valorizar o trabalho das pessoas, o pessoal da imprensa, os profissionais da área de saúde, direito, política. Acho que eu nasci com esse dom de homenagear, eu amo, eu amo. E é muito bom reconhecer, né? E hoje aqui nessa cidade, um número seleto de profissionais sendo homenageado é uma grande satisfação. E recebendo o prêmio personalidade em evidência, ela, eu acho que aqui no município de Ariquemes não tem uma pessoa que mais representa esse prêmio do que a Luporte, né? A Luporte está aí sempre em evidência, é uma mulher sempre de muito bom humor, espontânea, sorridente, alegre, trabalha aí com a Luporte Turismo, que é uma agência de turismo que vem crescendo aqui no município de Ariquemes. Lu, parabéns primeiramente aí por estar recebendo esse prêmio. Esse personalidade em evidência vem valorizar aí os empresários da nossa cidade, o que você acha? Sim, claro, é um prêmio importante, um prêmio assim que mostra o diferencial, que estamos aí realmente trabalhando para fazer a diferença e realmente para estarmos em evidência. Porque uma empresa em evidência é uma empresa que resume-se em sucesso. Sim, a Luporte Turismo, quais são os projetos aí para o final do ano de 2018, início de 2019, muitos pacotes de férias, o que vocês têm? Sim, temos muito pacote de férias e agora no próximo mês já se lança o pacote Europa 2019, com um circuito maravilhoso, que pretendo aí levar mais 30 pessoas, que nem foi agora no ano de 2018, né? Então assim, vai ser realmente um pacote muito bom, que no próximo mês já vai estar lançado aí para você já não perder sua vaga, já garante já. Ok, Lu, muito obrigada então pela sua participação aqui com a gente no programa e sucesso cada vez mais. Muito obrigada, fico muito agradecida por essa noite, uma noite especial para todos nós. Isso aí, e nós continuamos aí fazendo a cobertura do Personalidade em Evidência. E agora eu vou conversar com a Michele Parisi, ela que é jornalista aqui no município de Ariquemes, e já há alguns anos vem fazendo um trabalho diferenciado aí com a revista e o programa Entre Nós. Michele, conversando aqui com algumas outras personalidades que vão receber o prêmio essa noite, o Personalidade em Evidência vem aí valorizar médicos, empresários aqui do nosso município. Então, é um evento importante que o Tervon realiza, né? Ele que vem lá de Paraná, aqui para Ariquemes, para valorizar as pessoas que fazem um trabalho bom aqui no nosso município. E eu com Entre Nós, quem acompanha, eu sempre falo que o que importa mesmo é a gente falar de coisas boas e divulgar aquilo que a gente tem de melhor. Eu acho que esse evento aqui também sintetiza bem isso. Sim, fala para a gente quais são aí os projetos da revista Entre Nós, do Entre Nós aí de uma forma geral. Bom, a revista Entre Nós, né? A revista bimestral, e é legal esse evento porque o Tervon também tem uma revista e a gente mostra que existe esse companheirismo, esse coleguismo, né? Não tem concorrência. Então, a revista Entre Nós, ela tem a circulação regional. A intenção é sempre aumentar, né? Fazer a revista crescer. E o programa Entre Nós agora, ele deu uma pausa, mas vem novidade por aí e daqui uns dias a gente conta. Não vou contar agora, não. Depois eu conto. Mas, como você falou, é importante estar sempre divulgando aí as coisas boas da região de Ariquemes, do estado de Rondônia como um todo. Então, a gente tem, né, um ser humano, acho que como um todo, péssimo hábito de prestar atenção naquilo que é ruim, é tragédia, e a gente, né, vê bastante isso. E a nossa região é tão rica, é tão bonita, a gente tem tanta gente boa aqui no município, tanta gente que faz um trabalho bacana, um trabalho bem feito. Por que não mostrar isso, o lado bom, aquilo que a gente tem de bom para oferecer? Então, eu acho que é isso que o Tervon faz no evento dele, né? É premia as pessoas que se destacam aqui no município. E o Entre Nós, o SBT, né, a mídia aqui da região também, valorizando o que a gente tem de bom sempre, né? E o que a gente tem de bom sempre, né? Vou conversar agora com a doutora Thelma Ferreira, ela que é fisioterapeuta aqui no município de Ariquemes e já há anos realiza aí um trabalho diferenciado com a fisioterapia pélvica. Doutora, a senhora também já está sempre recebendo aí o prêmio Personalidade em Evidência. Primeiramente, fala pra gente o que você acha aí desse evento que o Tervon realiza aqui no nosso município. Então, Gemima, eu acho super interessante, um evento muito importante pra gente que está em ascensão, que tem um trabalho, no meu caso, que é um trabalho feito de formiguinha, por ser uma área ainda que muitas pessoas às vezes não desconhecem. E já tem sete anos que eu atuo na área e com o Tervon já é o terceiro prêmio consecutivo, né, nesse tipo de evento. E graças a Deus, isso tem nos ajudado, esse tipo de evento, ajuda a levar o nome, ajuda a divulgar o papel da fisioterapia pélvica. Isso é muito importante pra gente. E aí, doutora, muito obrigada então pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho. Com certeza você merece estar ganhando aí o título de Personalidade em Evidência. Eu que agradeço. E agora vou entrevistar a sensação da noite, o bombeiro da Eliana, presente aqui no evento do Tervon. Fala pra gente, você faz eventos aí pelo país, estilo como esse, Personalidade em Evidência? Faço, costumo dizer que eu faço qualquer coisa, até animar velório eu animo. É muito importante pra mim, trabalho na televisão, fazer eventos. Porque eu conheço o público de perto, eu trago o público pra mim. Já são há seis anos no programa, mais quatro anos que já trabalho com eventos. Então, já fui de Norte, Sul, Leste e Oeste do Brasilzão aí, conheço tudo. E é classificante sempre estar no Norte, Sul, Leste e Oeste do país. E o que você acha da nossa cidade? Até agora, só mostrou pra mim o quê? Que vocês são carinhosos, comprometidos. Se recepcionam muito bem a gente que vem de fora daqui. A galera daqui é muito legal. Espero voltar sempre. Toda vez que eu voltar, eu desordenço que vai ser essa alegria. Ok, obrigada. E assim eu encerro a cobertura aí do prêmio Personalidade em Evidência. E já sabe, se estiver pegando fogo... Chama o bombeiro! E eu vou para um breve intervalo comercial, já já estou de volta. O Giro Cidade voltou. Vamos conferir agora o quadro Giro da Beleza com o Hairstyle e Marcelo Garcia. Fala galera, tudo bom? Começa agora mais um Giro da Beleza. E o Giro da Beleza hoje está bem legal. Eu adoro essa nossa interatividade de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Você participou. E eu percebi que algumas dúvidas apareceram quanto a formato de rosto. E hoje nós vamos estar falando exatamente disso. Aprendendo a descobrir qual é o formato do seu rosto. E o que fazer depois que você descobre esse formato. Beleza? Além disso, eu estou hoje de rosa porque nós estamos no outubro rosa. Vamos falar mais um pouquinho dessa campanha muito legal. E eu vou explicar como é que você pode participar dessa campanha com solidariedade. E que faz a conscientização da mulher. Não perca! O Pro Giro da Beleza começa agora! Ao longo de vários programas, a coisa que mais eu converso com vocês é uma coisa chamada visagismo. O que é visagismo é o estudo das formas, das cores, dos contrastes, exatamente. Que é o que faz o trabalho de beleza ser diferenciado. E aí nós fizemos alguns programas sobre maquiagem, onde a gente tem luz e contraste. Para que você diferencie a sua maquiagem. E aí sempre a gente cai na mesma tecla. O formato de rosto. Qual o seu formato de rosto? O que é o ideal para o seu formato de rosto? E uma das grandes perguntas que vem chegando para mim é... Como é que eu descubro o meu formato de rosto? Porque quando eu digo assim, o cabelo ideal para o seu formato de rosto é tal. Aí você diz, mas meu rosto é redondo? Meu rosto é quadrado? Meu rosto é retangular? Então como é que você vai descobrir para a partir daí poder cuidar da sua make, cuidar do seu cabelo e fazer todos esses trabalhos que a gente dá as dicas aqui. Então hoje eu vou ensinar a você como aprender o formato do seu rosto. Primeira coisa que eu quero que você faça. Prenda o seu cabelo. Então puxe ele todo para trás. Aquelas que tem o cabelo comprido, faça um rabo de cavalo. Para que você tenha realmente só o formato do rosto bem identificado. Ok? E aí a gente vai usar um espelho e um batom. Já fiz aqui. Estou fazendo de um jeito que eu sei que você consegue fazer em casa. Vamos virar agora para o espelho? Ok? Então você, com o cabelo preso, certo? Você vai fazer o que? Ficar reto com o espelho. Como se fosse fazer uma foto 3x4. A partir daí, eu quero que você faça dois pontos. Na testa, até onde vai o seu cabelo. Certo? E no queixo. Agora nós vamos fazer mais dois pontos. Que é aqui, nesse ossinho lateral. Onde você vê o seu rosto finalizando. Certo? Eu já tenho quatro pontos. Agora eu vou para esse cantinho aqui da testa. As tempos. Aqui. E aqui. E agora o que eu vou usar é esse ossinho aqui. Do maxilar. Onde ele se encontra. Certo? Com esses pontinhos que eu fiz aqui. Agora eu vou usar o meu batom para ligar eles. E com isso, eu vou ter o formato do rosto. Então, como você pode ver, no momento em que eu liguei os meus pontinhos, o meu rosto é um rosto oval. Por que ele não é um circular? Porque ele teria que ser mais largo aqui, ó. Então, quando você tem essa ponta e essa maior do que essa e essa, você tem um rosto oval. Quando você tem esse aqui do mesmo tamanho que desse, você tem um rosto circular. Mas, eu estou falando do meu rosto. Então, você marcou os pontinhos, você ligou, você vai ver que formato faz. E agora aqui, ó. Eu trouxe para vocês os quatro formatos. Aqui eu já desenhei os quatro formatos. Os quatro as formas mais básicas que a gente tem. Então, se o teu rosto fez este formato, você tem o rosto quadrado. O rosto triangular. O rosto redondo. E o rosto oval. O rosto oval, que foi o desenho que deu o meu rosto. Ok? Quando eu vou fazer uma maquiagem, que eu quero fazer a parte de sombreamento. Toda vez que eu tenho um rosto quadrado, a parte que a gente suaviza é sempre a parte do maxilar. É essa parte aqui. Então, cortes de cabelo, que a linha cai nas laterais do rosto, que tu tem os degradês, certo? Ou que quando você vai fazer a maquiagem, você vai fazer o que? Você vai esfumar essa partezinha aqui, ó. É nesse cantinho que a gente usa aquela basezinha mais escura, né? Ou corretivo. E vai fazer um sombreamento. Então, você tem a parte aqui, ó. Desse ossinho que a gente faz um sombreamento, certo? Você tem aqui, ó, que seria a região da maçã do rosto, que vai afinar o teu rosto. Então, são os dois pontos, ó, que eu tenho que fazer um sombreamento quando eu vou fazer uma maquiagem. São os pontos em que eu faço cortes com franjas, ó. Onde eu vou suavizar. Então, com o cabelo quadrado, todo o corte que eu vou salientar essa parte de baixo, ele não fica tão bem. Então, por exemplo, um chanel curto que fique aqui, ó, nessa altura, vai salientar muito mais a região do maxilar. Não é o melhor corte. Então, rostos quadrados tem sempre esse processo de suavização dessa região. Se o formato do seu rosto é um triangular, certo? Aí, como é que funciona? Quando a gente tem o triangular, você tem essa parte aqui, ó, maior, ó. Então, lembra que aqui a gente sombreou a parte de baixo. No caso do triangular, é a parte de cima, ó, que eu vou sombrear. Com isso, eu amenizo essa desproporção de cima pra baixo, ok? Eu, normalmente, não vou salientar a linha do maxilar, porque a linha do maxilar já é fina. Então, se eu fizer qualquer sombreamento aqui, eu vou deixar o queixo mais saliente. Mas eu posso, sim, dar uma afinadinha na linha da maçã do rosto. Então, os cabelos, quando a gente fala de rostos triangulares, os cabelos também vão fazer a suavização nessa parte. Aquelas franjinhas mais retinhas, ó, são franjas que encaixam muito bem pra que tenha esse formato do rosto. Porque no momento em que eu diminuo a parte de cima, eu alargo a parte de baixo. E isso melhora a proporção dos rostos triangulares, ok? E nos rostos redondos? Os rostos redondos têm como característica ter essa lateral bem larga. E isso é o que, normalmente, incomoda as pessoas que têm o rosto mais arredondado. Então, a linha que tem que se salientar bastante é essa linha da maçã do rosto. Então, quando eu for fazer uma maquiagem, é aqui que eu tenho que fazer o contraste. Porque isso vai me causar um processo de suavização do rosto. Ou seja, eu vou dar uma afinada. E eu vou, ao invés de trabalhar aqui, eu vou trabalhar nessa parte aqui, ó, o sombreamento. Então, eu vou fazer um sombreamento aqui, ó, próximo do queixo, ó. Aqui e aqui, ó. Com isso, eu tiro o formato arredondado, certo? Que é diferente do quadrado que eu faço nas pontas, ó. Essa aqui é mais próxima ao queixo. Digamos que o queixo está aqui, ó. Então, eu vou fazer um sombreado na região do queixo. Inclusive, a gente pode, às vezes, subir um pouquinho esse sombreado, ó. E isso vai mudar a forma. No que eu passei aqui para o triangular, funciona ao contrário para o redondo. O redondo não funciona muito bem franjas curtinhas, porque franjas curtinhas vão alargar mais o teu rosto e vão te dar a sensação que o rosto é maior. Então, as franjas aqui são franjões, são franjas mais laterais, né? As linhas aqui, de preferência, não estão retas, mas cabelos que tapem um pouco essas laterais te favorecem, porque daí vão afinar e vão jogar você para o formato ovalado. E o formato oval? O formato oval é o formato que normalmente permite tudo. Porque todos os formatos aqui que você viu, a gente acaba tentando deixar ele mais ovalado, porque se percebeu em estudos que o formato oval é o mais harmônico de todos. Então, aí você pode fazer um destaque de linha de maxilar, mas não subindo ela, contornando ela, certo? Tu tem os ovais mais estreitos, que são aqueles mais fininhos, ou tu tem os ovais um pouquinho mais largos. Para os mais finos, cabelos muito retos, né? Que nem os chanéis, os long bobs, acabam alongando demais e tu fica com o rosto muito comprido. E tu acaba perdendo um pouco a proporção de altura e largura. Então, normalmente, se você vai fazer esse tipo de cabelo, é ideal que você jogue um franjão junto. Porque daí o franjão, ele quebra um pouco essa linha tão reta e te harmoniza mais o rosto. O oval permite, sim, franjinhas menores, porque daí alarga um pouquinho e ele também harmoniza. E também isso aí vai variar um pouquinho se você está mais gordinha ou mais magrinha. Normalmente, pessoas extremamente magras, esses processos onde a gente faz um alargamento do rosto, suavizam e melhoram, certo? Na linha aqui, ó, da maçã do rosto em questão de maquiagem, já não precisa se salientar tanto. Normalmente, o rosto oval, ele já tem essa linha mais marcadinha e te permite uma visualização assim já naturalmente. Então, se você forçar muito, acaba ficando com o rosto muito afinado, pode ficar um pouco estranho, certo? Então, toda vez que eu falo com você, que eu converso com você e uso a palavra visagismo, a gente sempre parte do primeiro formato, que é o formato do seu rosto. Identifique o formato do seu rosto, porque a partir disso você pode começar a brincar. Na maquiagem, vamos descobrir qual é a maquiagem que fica melhor. Porque, assim, fazer um olho, fazer uma boca, isso aí é questão de moda. Então, tem fases que o brilho está mais em alta, tem fases que as cores opacas estão mais em alta, tem fases que o batom vermelho está mais em alta, tem fases que os batons nudes estão mais em alta. Mas essa questão de trabalhar os contornos, de preparar uma pele, isso não muda. Independe da época. Então, se você tiver o contorno ideal para o seu rosto, se você fizer o contorno certo para o seu rosto, a partir daí o olho e a boca se tornam coadjuvantes e uma maquiagem bem bonita. A mesma coisa funciona o corte. Se você sabe aquilo que não fica legal para o seu rosto, você pode brincar com os outros cortes. Não quer dizer que você só tenha um corte que vai ficar bem para você. Mas você tem que ter esses cuidados, ou seja, não fazer coisas que não vão valorizar o seu rosto e não vão permitir que a sua beleza flore. Legal, né? Então, no próximo quadro, nós vamos estar falando sobre solidariedade. E agora nós vamos falar do outubro rosa. O que é o outubro rosa? O outubro rosa é o mês em que nós tiramos para falar da mulher, da saúde da mulher. Então é muito importante que você faça o seu autoexame, que você procure o seu médico, faça uma bateria de exames preventivos, que você possa cuidar do seu organismo e descobrir que você está bem e saudável. E caso alguma coisa não esteja legal, você possa procurar ajuda médica com antecedência, o que facilita o tratamento e até a cura de coisas mais graves. Então, não esqueça o fundamento do outubro rosa. O outubro rosa serve para lembrar a mulher que ela precisa se cuidar, certo? Principalmente com o autoexame. Mas o outubro rosa também propicia a campanha com outras ONGs. A mais famosa é o projeto Rapuzel, do corte de cabelo. Aquele onde você dou o seu cabelo para fazer perucas para pessoas com câncer. E durante anos eu estive engajado nessa campanha. Cortamos muito cabelo. Provavelmente esse mês a gente também faça novamente a campanha do corte de cabelo. Mas eu tenho várias clientes, eu tenho várias amigas em que elas não querem cortar o cabelo. Elas gostariam de participar e tudo, mas ainda não desapegaram do cabelo ao ponto de fazer esse tipo de doação. E aí você diz assim, poxa, então eu não tenho mais como ajudar porque eu não quero cortar o meu cabelo e a única forma de ajudar é cortando o cabelo. A ONG Laço Rosa, junto com a empresa Aneto, estão com uma campanha neste mês que você pode ajudar cuidando do seu cabelo. A linha da Aneto disponibilizou um produto de primeira linha com grande, grande recuperação de fibra, certo? Para que você possa cuidar do seu cabelo e uma parte de todo o produto vendido vai direto para a ONG Laço Rosa que vai ser usada em prol de pessoas com tratamento ao câncer. Então você sai daquela coisa só de fazer peruca e você pode ajudar de uma forma mais complexa. Só que quando eu lancei essa campanha, semana passada, quem viu o programa da semana passada viu que a gente fez inclusive toda uma festa de lançamento e nós estamos batalhando muito para a venda desses kits porque esses kits é o que vamos poder ajudar a ONG Laço Rosa. Me surgiram várias dúvidas, ou seja, beleza, eu quero comprar mas esse shampoo é adequado para mim? Eu bato também muito nessa tecla de o que é adequado e o que não é adequado. Então hoje eu vou dar uma explicaçãozinha rápida de item por item desse kit. Se você gostar, se você curtir, você pode vir aqui no Salão Prime que nós temos esse kit à sua disponibilidade para que você possa adquirir e estar tratando do seu cabelo em casa. O kit compõe primeiro de um shampoo. E o que tem nesse shampoo? Esse shampoo tem ômega 3, ômega 5, oligoelementos que vão devolver a vitalidade. Você tem provitamina B5 que vai tratar o couro cabeludo e o bulbo. Essa linha é uma linha que a gente chama que é uma linha anti-age. O que é uma linha anti-age? Ela trabalha elementos que evitam o envelhecimento do seu fio. Então quando você lava o cabelo com esse shampoo, com essa linha, você tem todos esses princípios ativos que eu falei. Ômega 3, ômega 5, oligoelementos, a vitamina pró B5. Todas elas agindo no couro cabeludo, no bulbo capilar e revitalizando e limpando a sua fibra. A linha Aneto não trabalha com o condicionador. Ela criou uma forma onde ela tirou o condicionador e ela trabalha com a máscara. Então o passo seguinte é o passo onde vem a máscara Aneto, certo? A máscara já vai tratar. Então ao invés de você lavar o cabelo e condicionar, você vai lavar e vai passar essa máscara. Essa máscara também vem com o ômega 3, com o ômega 5, que são óleos essenciais na recuperação e enjuvenescimento da fibra. Ela também tem os oligos elementos que vão dar brilho, que vão dar maciez, mas ela também trabalha com aminoácidos vegetais, que vão fazer a parte de reconstrução da sua fibra. Então o segundo passo está aqui, a máscara regeneradora. O terceiro passo, ele pode ser assim ou assim. Qual é a diferença de um para o outro? Esse é um creme e aqui eu tenho um óleo, certo? Você pode ver que o óleo, a gente vai usar bem pouquinho, por isso que ele vem num tamanho menor. Quando você vai optar por um ou por outro? Isso vai depender do seu objetivo. Normalmente cabelos com mais volume, cabelo que você tem mais peso, você vai utilizar o creme. Então você, se você já está acostumado a usar um leave-in, um creme sem enxargo, que você gosta de deixar no seu cabelo, então você vai usar esse. Se você não tem o hábito de deixar creme, se tem o cabelo mais fino, mas tem aqueles fiozinhos arrepiados, entende? Você tem a ponta mais seca, aí você vai utilizar esse. O óleo, ele além de todos aqueles elementos que eu falei, ele também tem um silicone rico, que vai te causar uma película, que vai criar uma película no teu cabelo de proteção, e vai te dar mais brilho e maciez, certo? Já aqui eu tenho os aminoácidos vegetais, que também vão ajudar na recomposição da tua fibra, certo? O ômega 3 que nós falamos, que ele possui uma ação antioxidante no teu cabelo, então ele também vai proteger o cabelo, mas como ele está num formato de creme, ele te dá mais peso, te facilita então amassar, para criar cachos, para tirar um pouco do volume do cabelo. Então, gente, a minha dica para vocês, para esse mês, é essa linha de produtos, certo? Essa linha hoje se encontra num valor de R$150,00. Então ela está num preço médio de um produto com a qualidade que nós estamos lhe oferecendo. Mas uma parte disso vai para essa ONG Laço Rosa. Então participe, vamos abrir o coração e ao mesmo tempo podemos nos cuidar. Ok? Muito obrigado! A participação de vocês nas redes sociais está sempre me deixando alegre. Então, se você curte o programa, dá um oizinho lá, me segue no Instagram, a minha página está aqui embaixo, nós temos a página do Facebook, Marcelo Giro da Beleza, nós temos o YouTube, o meu canal, Marcelo Garcia Giro da Beleza, ok? Participe, tem o meu WhatsApp, mande notícias, faça perguntas, envolva-se, porque é a partir disso que nós montamos as pautas que nós apresentamos para você. E eu quero realmente tirar as suas dúvidas. Esse programa não é feito para cabeleireiros, ele é feito para a pessoa em casa que quer se arrumar, que quer se cuidar. Então, as dicas que eu dou não são dicas específicas para cabeleireiros, eu dou dicas que você pode utilizar em casa, como a dica de hoje sobre formato de rosto. Ok? O Giro da Beleza se despede por aqui e nos vemos semana que vem. Até mais! E nós vamos chegando ao fim de mais um programa. Amo a você aí de casa, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia. Manda para a gente a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, 3535-8100, que eu estou aguardando pelo seu recado. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho